Virgínia Fonseca fala sobre experiência em se afastar das redes sociais para cumprir um novo propósito, distrair minha cabeça. Influenciadora diz que resolveu as questões de trabalho, como realizar reuniões, de forma presencial e revelou o que fez para ocupar a mente e permanecer longe das telas. A influenciadora digital e empresária Virgínia Fonseca segue firme no seu propósito de mudança em sua vida que atinge diretamente seu contato com os fãs. Na semana passada, ela anunciou que ficaria um dia em cada semana sem contato com qualquer dispositivo eletrônico. Essa seria uma forma que a loira encontrou de se conectar somente com Deus. A decisão radical está mexendo com a famosa. Ao colunista Léo Dias do site Metrópolis, a esposa de Zé Felipe contou como foi ter essa experiência, que começou na última sexta-feira, 24. Sente falta demais. Vai de trabalho a lazer. Eu uso o celular para absolutamente tudo, disse a influenciadora, de acordo com publicação na coluna nesta segunda-feira, 27. Ainda segundo o colunista, Virgínia resolveu as questões de trabalho, como realizar reuniões, de forma presencial e teria contado, ainda, como foi o seu dia longe das telas. Tentei ao máximo distrair minha cabeça. O que me ajudou muito foi uma tela terapêutica que você cola pedrinha por pedrinha. Isso me entreteve bastante, revelou. Habituada a ocupar horas de seu dia trabalhando no celular, Virgínia falou aos seus seguidores, na semana passada, que faria um sacrifício para conseguir equilíbrio espiritual. Vou tirar um dia sem encostar no celular, não vou responder mensagens, ligação, não vou ver nada, nem televisão. Vou ficar totalmente off de tudo, disse ela, acrescentando que o ritual deve acontecer uma vez por semana.